Olá, meu querido irmão, meu querido irmão, você está sintonizado aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada, comigo aqui, Padre Acácio, parco da paróquia Bom Pastor, que trabalha aqui nessa Arquidiocese de Belém. Estamos no ano, né, de maneira especial, na qual rezamos pela vida consagrada, os consagrados e as consagradas. E hoje temos um programa especial, estamos fora dos nossos estúdios, para a TV Nazaré, para vir até aqui em Benevides, no Carmelo. Hoje na qual vamos conhecer um pouquinho como que é a vida consagrada dentro do Carmelo. E eu estou aqui com a irmã, qual que é o nome da irmã? Irmã Marínez. É uma alegria poder estar aqui, Irmã Marínez, poder conhecê-la, conhecer um pouquinho da vida, né, do Carmelo. E aí eu pergunto, Irmã Marínez, a senhora nasceu aonde? Eu nasci em Belém, mas morei muito tempo em Ananideua. Minha família mora lá, até hoje. Então é uma paraense aqui no nosso Carmelo, né. Eu estou enganado, aqui no Pará é o único Carmelo, né? É o único Carmelo. O único Carmelo aqui no Pará. E antes de falar um pouquinho mais do Carmelo, vamos conhecer um pouquinho mais da irmã, né. Então a senhora falou que é natural lá de Ananideua, né, bem pertinho daqui. E a senhora tem mais irmãos, mais irmãs? Tenho mais dois irmãos, um mais velho e o outro do meio, eu sou a mais nova. A senhora tem quantos anos? Tenho 27 anos. 27 anos. E há quanto tempo já está aqui no Carmelo? Um ano e cinco meses. Bem, para nós chegarmos aqui até o Carmelo, há uma história, né? Então eu pergunto, como é que foi a sua infância, né, a sua família? Você sempre foi de igreja? Como é que era a irmã Maria Inês, né, antes de ser uma carmelita? Bom, graças a Deus, a minha família é muito católica. Sempre minha mãe me levou para a missa nos domingos, desde pequena. Aprendi a rezar o crente de os pais na missa. Bom, graças a Deus, né, eu nasci em uma família bem católica, graças a Deus. Meus irmãos são todos casados na igreja também, né, e o meu pai está estudando para ser diácono. Se Deus quiser, vai se formar diácono. E minha mãe é uma mulher muito simples, né, dona de casa. Qual que é o nome dos seus pais e seus irmãos? Meu pai é Paulo, Paulo Almeida. Minha mãe, Maria da Graça. Meu irmão mais velho é Pablo. E o outro é o Mácio. Seus pais sempre vinham na igreja, todo domingo, toda semana? Todo domingo. Eu aprendi isso com eles, né, amar a Deus. Eles que me ensinaram a amar a Deus, a conhecer Deus. Meu pai sempre foi catequista. Em casa mesmo, ele sempre me ensinou, né, a catequese. E também me ensinou a rezar o breviário. Rezava muito com ele, acordava cedo para a gente rezar junto. Ah, então seu pai já tinha a prática de rezar o breviário. Sim, já tinha. Eu aprendi com ele. Olha lá. Eu aprendi com ele. E você sabe dizer por que, de onde surgiu essa prática dele, né? Porque ele sempre foi, ele, graças a Deus, sempre caminhou dentro da igreja, né? E se interessava pelas coisas da igreja. Então, ele se interessava e nos ensinava também. Isso que eu acho muito bonito dele. Quer dizer que ele colocava a família inteira também para rezar a liturgia? Não, era mais eu e ele. Assim, né? Minha mãe não... Então você já foi aprendendo já a criar esse carinho com a liturgia das horas, já? Sim. Desde pequena, né? Desde pequena. Não, na minha adolescência. Na minha adolescência. Certo. E, bem, seu pai foi teu catequista? Foi. Em uma época ele foi meu catequista, sim. Isso é muito bonito, irmão. Hoje, tendo nenhum reflexo da sua vocação, né? Foi teu pai que plantou, né? A semente aí da fé. E depois que a senhora fez sua primeira comunhão, participava da igreja, se engajou em alguma coisa? Não, eu não me enganjei, não. Mas eu nunca deixei de ir para a missa nos domingos, né? Eu cheguei a participar, assim, de algumas missões com algumas pessoas, assim, de comunidade. Eu sei também que dentro da vida carmelita, né? Depois, em outro programa, nós vamos poder aprofundar isso daí com outras irmãs. Mas eu pergunto que eu sei que muda-se o nome, né? Na consagração, né? No caso, você já mudou o seu nome ou mesmo ainda? Já mudei. Qual seria o seu nome civil? Meu nome era Gleice. Gleice. É Gleice, né? Certo. E muda a partir do momento que entra no Carmelo? Não. Eu primeiro passei no período de postulantado, né? Fui postulante durante um ano, usando o meu nome. No momento em que eu usei o hábito, né? Que eu mudei, porque eu mudei para a noviça, eu mudei o nome, mudei de nome. Irmã Maria Inês, eu pergunto para a senhora. Como é que despertou esse desejo pela vida consagrada? Quantos anos a senhora tinha? Como é que foi? Quando eu terminei meu segundo grau, né? Eu fiquei sem rumo, assim. Para saber o que eu vou fazer. Será que eu vou fazer cursinho? Eu vou trabalhar? E nessa dúvida, eu perguntei. Eu fui na missa pedir auxílio a Deus, né? Senhor, o que eu faço da minha vida? E ali o Senhor, eu senti o chamado de Deus. O Senhor me pediu, disse assim, vem, segue-me. E aí eu fiquei assim, meu Deus, para onde? Uma vida consagrada, eu nunca tinha passado isso na minha cabeça. Eu pensava em casar, ter filho, trabalhar, fazer faculdade. Mas o Senhor insistiu. E eu disse, Senhor, se é isso que Tu queres, então enche-me aqui. Só que eu perguntei a Deus, Senhor, para onde eu irei? Qual é o meu lugar na igreja? Qual é o meu carisma? E eu senti uma forte inspiração no meu coração dessa vida de silêncio e oração. Porque eu sempre achei muito bonita a vida dos monges. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma insegurança, um medo de ser algo que tivesse idealizado na minha cabeça. Então, eu fiquei assim nas missões, indo numa comunidade, né? Para ajudar. Então, eu conheci umas irmãs de Jesus Misericordioso, congregação de Jesus Misericordioso, que elas estão em Marabá. Eu passei um período de cinco meses com elas lá. Mas eu sentia que algo não estava completo ainda. Faltava alguma coisa. Eu sentia que não era ainda ali o meu lugar. Então, eu saí, pedi para sair, voltei para casa e conheci a comunidade Semente do Verbo, nesse tempo, né? E lá eu decidi fazer o ano sabático. Em um período de nove meses, eu fui para Tocantins, na casa mãe, passei lá. Fiz um discernimento vocacional. Tive um acompanhamento vocacional também com as irmãs, com um padre. E no final de nove meses, eu sempre perguntava, né? Senhor, o que tu queres de mim? O que tu queres de mim? E eu senti o Senhor, ele me falava muito forte isso, né? Que era a vida de silêncio. E lá também tem uma comunidade, é vida contemplativa e ativa também. Então, nesse ambiente de contemplação, oração e silêncio, eu me encontrava. Sabe? Aí eu perguntei, Senhor, se é isso que tu queres de mim, então é de mim aqui. Então, eu quero também. Aí, quando eu voltei, eu vim no Carmelo. Primeira vez que eu vim. Eu não tinha vindo ainda no Carmelo. E como é que você foi conhecer? Quem trouxe a senhora? Bom, através de uns amigos, que sempre diziam, né? E sempre me chamavam para vir no Carmelo, mas eu nunca tinha coragem de vir aqui. Nunca tinha coragem. Amigos de comunidade, assim, da paróquia. E sempre me convidava para vir, mas eu nunca vinha. Então, nesse tempo, nesse dia que eu decidi, não, Senhor, é isso que eu quero. Então, aí eu vim, né? Vim aqui, conversei com a madre e fui acompanhada durante seis meses. Nesse período de seis meses, fiquei sendo acompanhada pela irmã. E no dia 30 de junho, eu comecei a vir em janeiro, né? Dia 30 de junho de 2012, eu entrei. Ela marcou a minha entrada no Carmelo. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. E como é que os teus amigos, como é que a tua família viu essa idade? Viu para o Carmelo, né? Porque o Carmelo, como é que eles viram? Foi aceitar uma boa? Ficaram desconfiados? Meus pais aceitaram muito bem. Muito bem. Ficaram muito felizes com a minha decisão, né? Me apoiaram muito, me apoiam até hoje. Dão muita força. Muita força, graças a Deus. Minha família toda aceitaram. Não teve impedimento nenhum. Graças a Deus. E os teus amigos já aceitaram bem? Ou você está ficando louca? É isso que você quer? Ou também teve essa mesma realidade de aprovação, de motivação? Na verdade, eu não tenho muitos amigos, não, fora da igreja. A maioria da igreja, então, não tive muito problema com isso. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Certo. E, irmã Maria Inês, agora me conta bem, qual que é a experiência de entrar dentro do Carmelo? Qual que é o primeiro sentimento, na hora que você fala, nossa, estou entrando? O que que passa no interior? Primeiro, assim, eu vejo que eu estou fazendo a vontade de Deus. Isso eu tenho certeza. Então, isso já me dá uma paz, uma alegria muito grande. Porque eu experimento uma alegria, não uma alegria passageira, mas uma alegria que vem de Deus. Uma alegria eterna, né? Então, aqui dentro, eu me sinto realizada. Nesse ambiente de silêncio, oração. A oração me dá força, eu como combustível cada dia. E o silêncio é estar sempre diante, na presença de Deus. Isso é maravilhoso, assim. Uma experiência mesmo que só quem passa, quem sabe. Certo. E a idade de visita, assim, a tua família pode vir te visitar? Ou é feito um pedido para se guardar o momento? Para que você possa aprofundar mais o teu discernimento? Como é que é feito esse processo? Minha família vem uma vez por mês me visitar. Eles podem vir à vontade. Eles podem vir à vontade, uma vez por mês. Certo. E como é que foi a primeira vez receber os pais, estando aqui? Quando eles chegaram aqui, a primeira coisa que eles me perguntaram, né? E aí, como é que está? Como é que você está bem? Eu disse para eles, pai, eu estou muito feliz. Estou muito bem. Muito feliz mesmo. Eu não pensei que eu poderia ser tão feliz, assim. Estou muito feliz. Muito bem mesmo. Ok. Nós vamos, então, aqui para um breve intervalo. E daqui a pouco a gente continua conhecendo aqui um pouquinho mais a vida da irmã Inês, aqui no nosso Carmelo de Benevites. Programa Vida Consagrada, aqui na TV Nazaré, comigo, Padre Acácio, na qual estamos aqui no Carmelo de Benevites, conhecendo a vida da irmã Maria Inês. Ela que é uma das irmãs mais novas aqui do Carmelo. E hoje ela pôde partilhar um pouquinho conosco, já no primeiro bloco, a história da sua família, na qual o seu pai, um catequista, está se preparando para o diaconato permanente. Foi com seu pai, na sua adolescência, que ela despertou o desejo de rezar na liturgia das horas. Sempre participou da igreja, sempre uma amizade religiosa. Mas que aos 19 anos, Deus o chama para a vida consagrada. Daí o processo de discernimento, na qual ela pôde ter experiência de passar uma congregação, conhecer também a comunidade de semente do Verbo, fazer também algumas missões populares com a comunidade de querígima. Mas Deus queria algo mais. E esse algo mais trouxe aqui ela para o Carmelo. Está aqui, irmã. Só para falar no bloco anterior, o teu sentimento de como entrou no Carmelo, aquele novo, aquela alegria. Mas eu pergunto, como que é o dia a dia de uma carmelita, de uma irmã? O que vocês fazem no dia a dia? Começamos já bem cedinho a louvar o Senhor. 4 e 15 da manhã acordamos. Rezamos laudes 5 horas da manhã. Logo depois de laudes nós temos uma hora de oração mental. Logo depois de oração mental, 6 e meia, temos a Santa Missa, todos os dias. Depois da Santa Missa, rezamos terça. Depois de terça, tomamos o café e cada uma vai para o seu ofício. 10 e meia, rezamos sexta. 11 horas, temos o almoço. Logo depois do almoço, temos uma hora de recreio. Depois do recreio, temos uma hora de repouso. Depois do repouso, acordamos duas horas para rezarmos noa. Depois de noa, temos 45 minutos de leitura espiritual. Cada irmã na sua cela. Logo depois da hora da leitura, cada uma vai para o seu ofício. Continuar o trabalho que não terminou da manhã, de manhã. E 4 e meia da tarde, toca o sino para rezarmos vésperas. Depois de rezarmos vésperas, temos mais uma hora de oração mental. E 6 horas, rezamos o terço. Depois do terço, temos o jantar. Depois da janta, temos mais uma hora de recreio. Depois do recreio, rezamos completas e matinas. Depois de matinas, guardamos o silêncio e vamos dormir. No outro dia, começa de novo. Bem, a irmã pode descrever como é a vida no Carmelo. Mas agora minha pergunta é um pouco parecida. Mas como é o seu dia a dia no Carmelo? Como é a sua experiência em cada uma dessas orações? Cada um, por exemplo, a senhora falava da oração mental. Então, como é que a senhora faz? O que é isso? A mesma coisa, quando a senhora falava das orações, né? É só ir recordando e explicando o que seria essa laudis. Como que a senhora reza? Como que vocês rezam? O que seria também as outras orações? A teça, a nona. A teça, a sexta, a nona. Isso. Também poder explicar até para quem está acompanhando, poder entender um pouquinho melhor. Então, partindo para a sua experiência pessoal. Bom, rezamos laudis, né? As laudis é o louvor ao Senhor. O primeiro louvor, né? Já começamos o dia falando, louvando a Deus. Logo depois temos a oração mental. Essa oração mental é como a Santa Madre dizia, né? Santa Teresa d'Ávila. Que ela diz que a oração é um diálogo de amor com Deus. Então, cada dia eu procuro renovar o meu sim a Deus na oração. Né? Buscando força em Deus. A oração é como um combustível para mim. Sem a oração não é possível viver nessa vida que a gente vive, né? Não só nós, mas outros missionários, né? A oração é fundamental para todos. E essa oração mental que a senhora coloca aí, como é que ela é baseada? Tem um livro? É liturgia das horas também? Ou uma novena? O que seria essa oração mental? A oração mental é uma hora de oração, assim, em silêncio. Só cada irmã fazendo a sua oração, né? Nesse momento ele tendo contato com Deus, mas em silêncio. Então, como é uma hora de oração em silêncio, nós podemos usar um livro para ajudar. Podemos ler a palavra, o evangelho do dia. Podemos ler também as leituras do breviário para ajudar. Também lemos livros dos nossos santos, né? Carmelitas, que nos ajudam muito. Então, cada uma vê a sua necessidade. E isso, a senhora tem liberdade de escolha ou tem uma direção espiritual para isso, de alguém? Bom, temos a Madre Mestra, que cuida do noviciado. Quando eu preciso de um livro, eu pergunto para ela. A Madre Mestra, eu preciso de um livro, por exemplo, para meditar a paixão de Cristo, ou de algum santo da nossa ordem, que possa me ajudar a alimentar a oração ali, né? Ficar, não tentar não se distrair tanto na oração. Então, o livro ajuda bastante. Certo, irmã. E continuando dessa oração mental, qual que é a próxima prática que a senhora tem? Orarçamos as laudes, né? A oração mental. Agora é a... Santa Missa. Santa Missa. Santa Missa. Tem. Ah, falando da Santa Missa. Vocês têm um... Cada dia vem um padre diferente? Vem algum bispo para vocês? Ou vocês têm um padre que sempre está aqui com vocês? Temos o Capelão, o Padre Catel, dos Barnabitas. Todos os dias ele vem aqui. Aí, algumas vezes, uma vez no mês, o Dom Alberto vem também celebrar a Missa, né? E, às vezes, se a nossa amada... Às vezes, dá licença para um outro padre vir celebrar também. Às vezes, vem uns outros. Mas, normalmente, é o Padre Catel, que vem todos os dias, né? Certo. Irmã, e depois da Missa, qual é a atividade? Depois da Missa, rezamos... Aí, rezamos a sexta. Depois de sexta... E essa sexta seria um texto? Seria uma novena? Seria uma leitura bíblica? O que que é? É a oração no breviário, que é a hora média, né? São as três horas menores dos salmos. Sim, então, a oração dos salmos. Depois dessa oração dos salmos, o que que é? O que é? É, depois dessa oração, rezou a oração dos salmos, qual que é a sequência do dia? Depois vamos tomar café, e depois do café, cada uma para o seu ofício. E esse café é em silêncio? É em silêncio. Certo. E a questão do café de vocês? Vocês também têm uma questão de penitência, de sacrifício com essas comidas? Ou vocês comem de tudo também? Nós não comemos carne. Carne, não. Não importa se alguma. Só, assim, caso minha irmã estiver doente, se for preciso por causa da saúde, né? Nossa madre libera, e a pessoa pode comer carne. Então, praticamente todas as irmãs são vegetarianas. É, acho que sim, né? Pode ser. Irmã, depois do café da manhã, vocês vão para os ofícios, né? Sim. Quais são os ofícios que vocês têm? Temos o ofício das hóstias, né? As irmãs fazem hóstias para vender. Então, vamos parar um pouquinho nesse primeiro ofício. Como é que é o processo? Como é que é fazer hóstia? A senhora já fez hóstia? Não, eu não fiz ainda. Eu só ajudei, assim, um pouco a escolher, né? A empacotar. Ah, a senhora já ajudou. Então, conta a sua experiência desse ofício de hóstia. Não, mas eu fiz uma coisa muito simples, assim. Eu só ajudei a empacotar, né? A gente empacota todas as hóstias. E depois põe, as irmãs vendem, né? Para os padres que vêm aqui. Não fiz muita coisa. As irmãs também ajudaram na manutenção. Na manutenção, sim. Certo. Irmã, qual é o outro ofício que vocês têm, além de fazer hóstias? Bom, nós temos costura, né? Tem uma irmã que costura os nossos hábitos. Vê que tem alguma falhazinha, vai lá, costura, né? E temos também a lavanderia, também lavamos roupa, né? Temos uma vida normal de uma dona de casa. Essa questão da costura dos hábitos me provocou uma realidade. Então, tem uma irmã que fica responsável de cuidar do hábito do mundo. Sim. Essa questão da manutenção do hábito. Da manutenção do hábito. Quantos hábitos vocês têm? Vocês podem ter cada uma? Bom, pelo menos no noviciado, nós temos... Cada uma tem três hábitos. Certo. As professas, eu não tenho, assim, uma ideia... Essa nós vamos deixar para a professora responder. É, melhor. Mas essa questão da roupa, então, o trabalho de costura é só para a costura entre vocês aqui do Carmelo. Sim, só entre nós. Certo. E quais são, por exemplo, a diferença? Quem entra no Carmelo, né? Qual que é a roupa inicial? Porque a senhora já é noviça, não é a mesma roupa que a senhora entrou no começo, né? Qual que é a roupa inicial para chegar lá que a senhora está? Primeiro, o apostolante usa um véuzinho, na cabeça um véuzinho branco, com uma blusa de manga, né? E uma saia marrom, simples, só. Aí, logo, depois de um ano, se for aceita pelas irmãs, né? Para entrar no noviciado, usa esse aqui, com um véuzinho branco. Então, tá bom. Irmã, continuando o sofista. Você já falava que as irmãs também lavam as roupas. Então, no caso, é a irmã que lava o hábito de todo mundo. Sim, é mais parte do noviciado que nós lavamos, né? Mas as professoras também ajudam, né? Então, nós temos um dia na semana que nós fazemos a lavagem de todo... O hábito mesmo, assim, a gente lava, não é todos os dias, né? Não é toda semana que a gente lava. Mas a gente lava mais, assim, outras coisas, né? Por exemplo, as alfazas, né? Aquilo que é de manutenção da casa, né? Sim, sim. Uma toalha, um pano de pássaro. Toalha, sim. Nesse sentido. Tem mais algum outro físico que vocês fazem aqui dentro? Bom, normalmente a gente faz a limpeza, né? Manter a limpeza da casa. Como uma dona de casa, tem a cozinheira. Cada dia vai uma irmã para a cozinha. Então, quer dizer que cada dia é um tempero diferente. É, um tempero diferente. Tem a provisora também que ajuda a cozinheira, né? A provisora já passa uma semana na cozinha. O que seria a provisora? Ela provê as coisas que a cozinheira precisa. Do que nós precisamos, né? Ela vai ficar ali ajudando, pegando... O carnápio, a alimentação que vai ser feita. Sim. E, mãe, essa questão de fazer a compra, por exemplo. Como a senhora colocou... Ah, para fazer a comida, mas precisamos de comprar, às vezes, um tempero. Uma coisa. Alguém compra para vocês? Ou tem alguma irmã que pode sair para fazer essa compra? Como é feito? Normalmente, a gente recebe doações. Muitas doações. Temos nossos benfeitores. Recebemos muita... Graças a Deus, nunca nos faltou nada. Graças a Deus. Isso é muito bonito. A providência divina, né? Nunca nos deixa faltar nada. Graças a Deus. Em questão de tempero, assim, essas coisas. Nós temos aqui umas plantaçõezinhas, né? Também nos ajuda. Muito bom. Então, tem mais algum ofício que vocês fazem? Passamos pela fabricação de ósseas. Passamos pela manutenção dos hábitos. Aquelas que lavam os hábitos. Também passamos para aquelas que cozinham, né? Aquela que organiza até essa questão do cardápio, tudo. A manutenção da casa, a limpeza, tudo. Tem mais algum outro ofício que vocês fazem? Não, normalmente é mais isso mesmo. Às vezes, assim, tem umas irmãs que, durante o Natal, a gente faz uns cartãozinhos para vender, né? Umas coisinhas, assim. Tudo manual. É, manual. Ok. Terço. Depois do ofício, vem qual atividade? Vem oração novamente? Depois do ofício, é, dez e meia, rezamos sexta. Certo. A sexta também seria a liturgia das horas. Mais salmos que vocês fazem. Mais salmos, sim. Depois dessa oração, vem o... Temos o almoço. Bom, no almoço, vocês também, em silêncio absoluto? Em silêncio. É feita alguma leitura ou em silêncio? Sim, durante a refeição, uma irmã está fazendo a leitura. Leitura do evangelho, leitura de algum livro, por exemplo, um livro dos santos da nossa ordem. Às vezes, a gente lê também a voz de Nazaré, a voz do pastor, né? Do nosso querido Dom Alberto. Bem, agora eu fiquei curioso, vou fazer uma pergunta de xerita, né? E quem está lendo, não almoça? Não almoça depois. É feito um rodízio, uma para, depois a outra vai almoçar e a outra vai lendo. Como é que é feito isso? É assim, quando uma está lendo lá, as outras estão almoçando. Quando a primeira que termina, se não tiver um ofício de lavar a louça, aí ela levanta, pede licença à nossa madre, a nossa madre concede a licença e ela vai ler, no lugar daquela que está valendo. Ah, então isso não é combinado, é bem espontâneo. Não, é bem espontâneo. Bonito isso. Depois desse momento do almoço, temos o quê? Temos uma hora de recreio. Certo. Agora me detalha aqui o que é esse recreio, né? Porque eu falo recreio me lembra do período de escola. Escola. Recreio é uma hora que nós temos livre para conversar, como nós passamos o dia inteiro em silêncio, né? E a Santa Madre, ela é uma pessoa muito inteligente para criar esses horários. Temos duas horas no dia de recreio, uma hora depois do almoço e outra hora depois da janta. Então nesse período nós falamos o que quiser, conversamos, contamos uma piadinha, rimos. Ok. E depois do recreio temos o quê? Depois do recreio temos uma hora de repouso, né? Acordamos muito cedo, então precisamos descansar um pouquinho também. Dá para dormir bem, né? É, dá sim, descansamos bem. E duas horas toca o sino para a gente vir rezar a Noa, né? Que é o Salmos da liturgia, sim. Depois de Noa nós temos 45 minutos de leitura espiritual, cada uma na sua cela. Então eu vou fazer o seguinte, para essa eu vou deixar você curioso, né? O que seria essa leitura na sua cela? Então você fica conosco e não mude de canal e acompanhe aqui o programa Vida Consagrada. O programa Vida Consagrada, que é a TV Nazaré, comigo, Padre Acácio, na qual estamos aqui no Carmelo de Benevites, entrevistando a irmã Maria Inês, né? Ela falava para nós, no primeiro bloco da história, da sua história, onde ela nasceu, ela que é paraense. Depois também podia falar do reflexo do testemunho do seu pai como catequista, um homem de oração, que também se trouxe um reflexo para a sua vida e que aos 19 anos sente-se chamada por Deus a dar uma resposta. Daí começa o seu processo de discernimento, né? Passando por várias vidas religiosas até chegar aqui no Carmelo. E ela partilhava no bloco anterior para nós como que é o dia a dia do Carmelo, né? O que eles fazem, quais são os trabalhos, quais são os ofícios e, de maneira especial, o que ela faz, né? Quais são as suas atividades, quais são as ações no Carmelo dentro do dia. E nós paramos na seguinte pergunta, né? Na qual ela mencionava que depois que acorda no seu descanso da tarde, tem mais a oração da salmodia, né? Que vocês rezam e depois mais uma oração mental que é feita dentro da cela, né? O que seria essa oração e o que seria essa cela? Na verdade é a leitura espiritual. Leitura espiritual, certo. Nessa leitura lemos algum livro de algum santo da ordem, ou algum livro que a Mada e Mestra nos dá, né? Que vai ser necessário para alimentar a nossa vida espiritual, né? E ficamos esses 45 minutos lendo, só lendo mesmo. Certo. E a senhora falou uma coisa que me deixou curioso, né? Muitas pessoas não conhecem. A senhora pode... O que vem na sua memória agora? Quais são os santos da ordem de vocês? Nossa, são muitos. São muitos. Mas os mais conhecidos são Santa Terezinha, né? Todo mundo conhece, é mais popular. Santa Tereza da Ávila, que é a nossa santa madre, que foi a reformadora do Carmelo. E nosso pai São João da Cruz, também doutor da igreja, né? Os três são doutores da igreja. Temos também a Santa Tereza dos Andes, que morreu noviça. Que essa, inclusive, é daqui do país vizinho nosso, né? Sim. De Peru, se não estou enganado, né? Eu não lembro agora, acho que sim. Mas aqui é latina. Latina, é. Temos também a Beata Elizabeth da Trindade, que é francesa, também, né? Foi uma grande... Ela ainda é beata ainda, não foi canonizada. Ai, são muitos. São muitos. Tem algum que a senhora identifica mais? Ah, eu me identifico muito com Santa Terezinha. E por que a senhora se identifica com Santa Terezinha? Pela vida simples dela, né? Uma vida muito simples que ela levou de fé, uma fé, assim... Nosso Senhor aprovou muito na fé, né? E isso é um exemplo para... Ela é um exemplo para nós. Porque a maioria dos santos são, assim, de uma graça extraordinária, vamos dizer assim, né? E ela não. Ela foi muito simples. A vida toda. Sempre confiando em Deus. Sempre sendo fiel nas pequenas coisas. Santificou nas pequenas coisas. E isso me inspira muito. Durante o dia. Certo. E todos os santos de vocês, todas as idades, enclausurados. Todos de vida de clausura. Sim. Ou de alguém que... Algum que não é de vida de clausura. Da nossa ordem? É. Mas, assim, na área masculina, eles são mais... Mais livres. Só feminino mesmo, que é mais de clausura, né? Certo. Irmã, depois dessa leitura aí que é feita dentro da célula, Ah, aliás, né? O que seria essa célula? A célula é um... É um... É um quarto, né? Vamos dizer, é um quarto. Onde nós também nos recolhemos, né? É um catinho que nós também fazemos de oração, né? Onde também nós ficamos recolhidas em Deus na célula. Na célula não se quebra o silêncio, né? Fazemos uma leitura. Ficamos ali com Deus também. E cada... Cada um tem o seu quarto. Cada um tem o seu quarto. No caso, cada um tem a sua célula, né? É, por exemplo, mesmo com o silêncio, isso aqui é uma curiosidade. De repente, se a senhora quiser ler, escutando a sua voz, pode, tem que ficar também nesse silêncio absoluto. Nem a sua voz. Nem a minha voz. Certo. Depois dessa oração que é feita na célula, né? Qual que é a atividade? Qual que é a próxima? Bom, continuamos o trabalho que não terminamos de manhã, né? Continuamos o ofício. Terminamos... Seja a óssea, seja a princesa da casa... Sim, terminamos. Manutenção. Manutenção. Aí, quanto tempo de serviço? Bom, normalmente a leitura espiritual termina três horas e vai até quatro e meia. Quatro e meia toca o sino para rezarmos às vésperas. Que é, mais uma vez, a oração dos salmos, né? Aqui no coro, nós fazemos. Sim. E logo depois temos mais uma hora de oração mental. Aí, seria esse mesmo livro de manhã ou é diferente? Não, é diferente. É diferente. É um livro... A leitura espiritual é diferente. Às vezes, talvez possa ser o que ajude também, pode ser mesmo, mas a maioria é diferente. Certo. A gente usa. Depois, qual é a próxima atividade que a irmã faz? Seis horas, rezamos o terço. Logo depois, tem a janta. Sempre aqui dentro da capela, vocês também rezam dando em algum outro espaço? Rezamos aqui no coro e rezamos lá fora também, onde temos uma imagem de Nossa Senhora bem grande. Ficamos lá, pertinho dela, rezando o terço. Mas você tem um dia sete que rezado lá fora ou isso é muito relativo? Bom, quando temos adoração, nós temos adoração dia de segunda, de manhã de tarde e quinta-feira à tarde. Rezamos aqui. Às vezes, quando não tem adoração, Nossa Madre pede para rezar aqui mesmo. Às vezes a gente reza aqui. Aí depende dela que determina. Sempre a oração é a Madre que determina como que vai ser, o horário. Ou vocês também têm a responsabilidade, por exemplo. Semana de liturgia é dessa irmã, então ela vai ficar responsável por organizar, de conduzir. Ou é sempre a Madre? Ah, não entendi como... Por exemplo, a oração vocês participam, né? Mas é sempre a Madre que coordena a oração? Ou alguma outra irmã entre vocês também pode coordenar essa oração? O senhor fala assim do horário, dos horários? No caso da hora média, por exemplo, as laudes, as vésperas. Quem é que puxa essa oração? É sempre a Madre? Bom, nós temos a hebdomadária que começa a oração. Então, cada semana é uma irmã. Ah, então é justamente essa que é a pergunta. É, isso. Cada semana é uma irmã que inicia. Vinde a Deus e meu auxílio, socorrei-me sem demora. Aí nós continuamos. Sim. Então, aí tem... Aí cada semana também muda. Uma irmã lê a primeira parte do Salmo, aí as irmãs continuam. Então, é assim, nós temos toda essa abdomadária, a primeira cantora, a segunda cantora, a primeira vesiculária, a segunda vesiculária. Então, é assim, cada semana é diferente. Então, na verdade, todos vão fazendo um rodício. Sim. Pra participar, conduzir e participar também no caso, né? Depois da oração das vésperas, né? Vem o momento do... Depois das vésperas vem o terço, depois vem a janta, vamos jantar. Também mesmo. Em silêncio. Em silêncio absoluto. Aí, agora... A abertura de novo. Assim, na janta, assim, nas refeições fazemos em silêncio. Mas, assim, nas festas e solenidades, aí a nossa madre dá licença pra gente falar. Nesses momentos, assim. Mas, normalmente, é tudo em silêncio. Certo. Né? Depois do jantar vem o quê? Temos mais uma hora de recreio. Mais uma hora de diálogo, de partilha do dia. De partilha, sim. Certo. Por fim, o que que fazemos depois desse recreio? Temos as completas. Rezamos as completas, cerramos o dia, né? Aí, logo depois de completas, rezamos matinas. Aí, fazemos silêncio total. Silêncio grande, que nós dizemos, a gente diz, né? Silêncio grande. E vamos dormir. E no outro dia, com a graça de Deus, começamos de novo. Certo. E, mano, dentro da vida de vocês, por exemplo, praticamente, ela tem uma rotina, né? Tem todo o seu cotidiano que quase não muda. Até por causa do próprio carisma, né? De ter toda essa ordem, essa organização, esse ritmo, né? E até, quem sabe, até agora algumas pessoas acompanhando pensavam que vocês só rezavam, né? E pode ver que tem uma vida... Sim, bem ativa também. De fato, vocês rezam muito, mas também tem o compromisso de vocês, de vida fraterna. Tem o compromisso de vocês, justamente, dessa realidade de estar partilhando. Elas também têm esse compromisso. Às vezes, eles estão aqui, né? Alguém bate no Carmelo, né? Quando alguém bate no Carmelo, vocês também atendem, né? Sim. Como é que é esse atendimento? Tem uma pessoa que é responsável, sempre a mesma que atende? Ou vocês fazem um rodízio, né? Como é que é feito isso? Normalmente, quem atende mais a... Nós dizemos assim, a roda, né? A irmã que atende a roda. Normalmente, mais as professas. Mas quem atende mais a superioreza. Ela, a irmã Margarida, a irmã Tereza. Às vezes, muda um pouquinho. Mas fica mais para as professas atenderem, né? Mas é... Certo. E, por exemplo, tem algum horário fixo que as pessoas podem vir aqui conversar com a irmã? Ou não existe isso? Bom, depende. Se for para... Às vezes, vem gente para comprar hortias, né? Tem os padres, vem os leigos, às vezes vem. Durante a manhã, sempre aparece alguém, né? Mas, assim, para conversar, normalmente, é bom sempre... Assim, mais no domingo que é dia de visita. As pessoas vêm para conversar. No domingo, nós atendemos. Vamos todas para o locutório. E lá atendemos as pessoas, todas as irmãs juntas, né? Então, na verdade, você que mora aqui em Belém, na Arquidiocese, você quer deixar as irmãs mais à vontade para viver o carisma? No modo de dizer, né? Então, de segunda a sábado, é o momento delas. Do trabalho, da oração. E o domingo, então, seria esse momento que você poderia vir aqui. Às vezes, até como padre veio aqui hoje, né? Conhecer o Carmelo, conhecer as irmãs. Então, o domingo seria esse dia também que poderia vir aqui, ter essa conversa, conhecer a vida. Também poder rezar junto com vocês aqui também. E essa aqui é uma realidade. Durante esses momentos de oração que vocês fazem, né? Quem está nos acompanhando, quem está lá na sua casa, tem algum momento durante a semana que eles podem vir aqui e participar desse momento de oração coletivo com vocês, que não atrapalha o ritmo? Ou então é um momento só reservado de vocês aqui mesmo? Bom, nos horários que nós temos de oração, as pessoas que vêm nos visitar podem participar conosco. Na capela, né? Nós aqui no coro, elas na capela. Certo. E, assim, tempo de visita, agora no Advento nós não recebemos visitas. Nem na quaresma, né? Só no tempo comum que começam as visitas, né? Durante o... Normalmente nos domingos estamos mais abertas às visitas. E no domingo seria... Qual que seria o melhor horário de vir aqui para vocês? A parte da manhã, a tardezinha, depois das três horas, depois da leitura que nós fazemos. É o melhor horário. Certo. Irmã, e quebrando a rotina de vocês, quando é que se quebra, né? Quando pode ter uma coisa diferente, quando isso acontece, né? E quando isso acontece, o que seria esse diferente na vida de vocês, na rotina de vocês? Bom, nos domingos, como é o dia do Senhor, nós ficamos mais recolhidas. Às vezes, quando tem uma visita, nós passamos a manhã toda lá no locutório, uma visita. E se não tem visita, a gente fica mais recolhida, mais na cela. Nesse caso, domingo, vocês têm um ofício também ou vocês são dispensados dos ofícios? Temos os ofícios, mas não assim como durante a semana. Fazemos assim direto. Fazemos só aquilo ali, só para deixar bem arrumado, um lugarzinho, um refeitório. Nós vamos tomar café, irmã, que está cuidando do refeitório, vai lá arrumar para o almoço. Pronto. Mais nada de lavar um ar? Não, não. No domingo, não. Não. Nos domingos, não. Nos domingos, estamos mais livres. Por isso que no domingo, nós estamos mais livres para receber visita. Quando chega alguém, nós temos mais tempo para ficar no locutório. A não ser a cozinheira. A cozinheira já não tem tanto esse tempo. O que mais trabalha é a provisora, no domingo, normalmente. E, modo de dizer, qual é o contato que vocês têm com o mundo? Porque vocês se retiram do mundo, para ter um encontro mais pessoal, com o amado, com Cristo. Mas, voltando para essa realidade de se retirar do mundo, como é que vocês veem, por exemplo, a realidade do mundo? Por exemplo, vocês acompanham algum jornal? Por exemplo, quando vocês ficam doentes, vocês podem ir no médico? Ou é um médico que vem aqui, precisa fazer um exame? Porque vocês não são anjos, são gente. E cada um de nós temos limitações. Também quando vai se chegando à idade. Então, como é que é feito esse processo? Para que vocês possam se organizar. Como é que é feito? Bom, meios de comunicação, nós só temos acesso só à TV Nazaré, à TV Aparecida e à Canção Nova. E isso para assistir o Ângelos com o Papa, alguma notícia sobre o Papa. Nós sempre estamos assistindo. Normalmente, em jornal, não assistimos. Mas, a nossa amada sempre se procura informar das coisas que acontecem no mundo, para ficarmos sabendo para também rezarmos. De tudo o que acontece no mundo. Graças a Deus, somos bem informadas em questão do que acontece no mundo. Somos bem informadas, sim. E questão de ir no médico, sim. Nós saímos para ir no médico. Saímos, né? Cada irmã que precisa ir, a gente sai. Sai também para votar. Quando é o tempo das eleições, também saímos. Só nesses casos. Na realidade carmelita de vocês, desse mosteiro, desse Carmelo, vocês, tem algum período que vocês podem visitar a família de vocês? Ou é enclausurado para toda a vida? É enclausurado para toda a vida. Somos prisioneiros de Cristo. Mas isso não... Às vezes as pessoas, tem gente que chega e olha a grade, né? E diz, nossa, mas agora eles estão presas. Não, não estamos presas. Somos livres, né? Estamos aqui porque nós queremos. Deus nos pediu isso. E fazemos o querer de Deus, o nosso querer. Então, nós não somos infelizes por causa da grade. A grade é só um símbolo. Não é uma fuga. Não é uma fuga. É só para mostrar que estamos um pouquinho... Reservadas. Reservadas, né? Vivemos só para Deus. Só para Ele. Em obsequio de Jesus Cristo. Bem, quanto tempo de vida consagrada mesmo? Tenho um ano só e cinco meses. Certo. Desse um ano e cinco meses, né? Que fato que a senhora lembra da sua história aqui dentro? Que traz uma alegria muito grande. Algum acontecimento que a senhora pode partilhar conosco. Seja algum sinal da providência. Seja uma resposta de oração de Deus. Seja um fato com a família. O que a senhora poderia trazer de experiência bem marcante já desse um ano e meio aqui dentro da vida carmelita? O que me marcou muito foi a minha tomada de hábito. Fiquei muito feliz quando nossa madre me chamou e disse, você foi aceita. Nossa, para mim foi uma alegria muito grande. E no dia da celebração da Santa Missa, eu vi a minha família aqui. E todos me dando um apoio. Nossa, isso foi maravilhoso. Para mim, o que ficou muito marcado foi esse dia. Então, a cada dia eu procuro renovar o meu sim a Deus. Renovar a minha entrega. Confiar, se abandonar mesmo nas mãos de Deus. E confiar que Deus é tudo na minha vida. Como a Santa Madre disse, tudo na vida passa, só Deus basta. E é isso que a gente vive isso aqui. Não me falta nada. Eu posso dizer, sinceramente, não me falta nada. Deus é tudo para mim. Bem, as etapas de processo de formativo de vocês. Quanto tempo que leva, normalmente, para uma jovem entrar aqui e ela, assim, vou dizer, concluir, toletar a formativa para se consagrar perpetuamente? Para fazer os votos solentes. Quanto tempo é a média, mais ou menos? É um período de cinco anos. Primeiro, assim, um ano de postulante. Aí começa mesmo a vida religiosa a partir do noviciado. Que são dois anos de noviciado, o tempo de noviciado. Aí, no terceiro ano, fazemos os votos de pobreza, castidade e obediência. E aí, renovamos por mais dois anos. E, se Deus quiser, se formos aceita, fazemos os votos solenes. O véu preto, né? Na verdade, seriam três etapas, né? Sim. Três etapas. Três etapas. Bem, a senhora está na segunda etapa, né? Que é do noviciado. Viciado. A pessoa entrou, tem todo o seu ritmo de vida dentro, já própria do Carmelo, né? Agora, como postulante, né? Tem alguma coisa que é diferente, que vocês recebem das outras irmãs? Tem um momento da parte de formação? Pra estudar mais? Pra conhecer melhor o carisma? Ou segue isso o mesmo ritmo? Não, segue o mesmo ritmo, né? Também é um momento, assim, que a pessoa entra e faz um discernimento também. Ver se é isso que ela quer, né? Passa esse tempo que faz tudo que as irmãs fazem. Vem pra oração, acorda cedo. Ela vai aprender com as irmãs. Vai aprender com as irmãs. Então, não seria tanto uma teoria. Seria mais na prática. Na prática. Temos também teoria. Tem a Madre Mestra que ensina também. Junto com as noviças, as postulantes ficam ali aprendendo na teoria também, né? O costume e tudo. Ela vai ensinando. E, bem, do noviciado, também teria esse mesmo momento com a Messa também, que ensina outras coisas. E, também, até chegar, então, no caso, nos votos solenes. Nos votos solenes. Daí, eu pergunto, então, para a senhora, que se retirou do mundo, né? Por vontade, né? Por sua espontaneidade de estar mais próxima do amado. Como nós estamos aqui no ladinho, no sagrário, né? Eu te pergunto. Vale a pena ser consagrada? Vale a pena ser carmelita? Com certeza. Vale a pena, sim. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Eu sou muito feliz. Muito feliz. Não me falta nada, como eu disse. E ser de Deus é muito bom. É uma alegria constante. Eu experimento uma alegria. Não uma alegria passageira. Não uma alegria que o mundo dá, mas é uma alegria eterna. Estar com Deus. E a cada dia, fazer a vontade dEle é uma alegria. Eu sou muito feliz. Bem, nós agradecemos, então, né? A irmã Maria Inês. Obrigada. Que pôde dar o seu testemunho de vocação, né? E por estar aqui conosco, tá? Deus abençoe. Obrigada. A senhora e todas as irmãs. E tenho certeza que, assim como vocês rezam por nós, nós também rezamos por vocês. Obrigada. Precisamos, sim. E assim vamos encerrando esse programa especial, Vida Consagrada, aqui no Carmelo de Benevides. Vamos, então, aqui, invocar a benção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós. A benção de Deus, Senhor poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto